Essa que é a marca da TV1, ela consegue, quando tem uma relação de parceria, apresentar resultados. Então, por exemplo, uma empresa que domina realmente a internet, ela vai, além de construir um site bonitinho, fácil de usar, o que é essencial, que seja bonito, fácil de usar, agradável, interessante, mas ela domina a possibilidade que aquela mídia traz para o negócio. Eu diria que o principal motivo de recorrentemente estar escolhendo a TV1 é o fato de ela entregar resultados.